Vamos dançar Vamos dançar a garradinhos Ai eu não quero dançar o malhão sozinho Vem meu amor, sem dizer não Vamos à festa, para o balinho do malhão Ai como eu gosto, sentir teu corpo Quando te agarro, ai meu Deus eu fico louco Vamos dançar, para o bailarito Como eu adoro dançar o malhão contigo Vamos dançar a garradinhos Ai eu não quero dançar o malhão sozinho Vamos dançar, para o bailarito Como eu adoro dançar o malhão contigo Vamos dançar a garradinhos Ai eu não quero dançar o malhão sozinho Vem meu amor, sem dizer nada Vem meu amor, sem dizer nada Ai como eu gosto, sentir teu cheiro Eu fico tonto, eu fico tonto quando tu me das um beijo Vamos dançar a garradinhos Vamos dançar a garradinhos Ai eu não quero dançar o malhão contigo Vamos dançar a garradinhos Toda a garradinhos Toda a gente vai dançar o malhão sozinho Vamos dançar a garradinhos Vamos dançar, para o bailarito Como eu adoro dançar o malhão contigo Vamos dançar a garradinhos Ai eu não quero dançar o malhão sozinho Vamos dançar, para o bailarito Como eu adoro dançar o malhão contigo Vamos dançar a garradinhos Ai eu não quero dançar o malhão sozinho Ai eu não quero dançar o malhão sozinho